Olá, estamos de volta para fazer um convite especial para você acompanhar a nossa próxima edição, a próxima edição do programa Estúdio Livre. A audiência de custódia é hoje um dos principais temas no âmbito do direito penal e ela prevê a rápida apresentação de um preso a um juiz nos casos de prisão em flagrante. Olha, há quem seja a favor da medida, há quem questione o modo como ela vai ser implementada nos estados. Para alguns, ela pode até ajudar a diminuir a população carcerária. Para outros, vai provocar a liberação de pessoas que deveriam sim estar presas. O que interessa é o seguinte, o tema é importante para você, concurseiro, pois pode vir a cair em tema de prova de concurso. E os meus convidados que participaram desse debate aqui comigo são Antônio José Campos Moreira, Procurador de Justiça do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro e o advogado e professor universitário Marcos Thompson. Então, está feito o convite, a gente está te aguardando aqui no Estúdio Livre. Um forte abraço e até lá.